Batalha da Leste, barculha é a trincheira, só sobrevive, ó Chego bolado fazendo freestyle, mostrando minha rima Sempre meu talento no free, é satisfação Com lá na zona leste, sou cria logo de Itapevi Com lá na zona oeste, na onde a sociedade nunca tá parada E tudo no meu corre começou, lá na famosa batalha na quadra Hoje eu tô aqui, fazendo minha rima também Conhecendo os moleque monstrão Esse é o The Park, a gente tem uma rivalidade Nas batalhas mundão E hoje a gente tá fazendo nossa rima e mostrando a disposição E quando dois caras que rimam bem se juntam, só sai campeão Essa é levada, só sou freestyle, e agora amanece sem se merecer Muito obrigado a todos que colou, Itapevi, agora é com você Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive, quebrou da verdadeira Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive, quebrou da verdadeira Até que enfim, a vitória cantou pro meu lado Eu já tava tentando várias vezes, só que antes eu nem era sorteado Só que agora eu faço minha rima, por isso que agora sempre encaminha Pra quem sempre perdia pro sorteio, é óbvio que eu ganhei a folhinha Eu sei que isso aqui foi o merecimento da minha parte e do rap Por isso que com certeza a gente tá sempre fazendo freestyle com os moleque Isso daqui é uma honra, é uma honra fazer rima e manter minha essência E ainda rima com o do rap, que também sempre foi uma grande referência E fazer isso daqui, pra mim é satisfatório Com certeza você sabe E agora a gente quando te ama, sei lá Eu tô feliz pra caralho, nada estraga mais meu dia Faz um barulho aí em geral, porque quem ganhou foi a periferia Aê do rap, satisfação meu mano, aê de pai Aê do rap, satisfação meu mano, aê de pai